Bendito é Senhor, bendito é Senhor, bendito é César, bendito é Senhor, bendito é Senhor, bendito é César, desde o princípio, desde o princípio tu és Deus, protege com amor os filhos teus, tu és bendito, tendo de louvor, tu és bendito, tendo de louvor, a a a a que sejam dadas, oh raio louvor, a a a que sejam dadas, oh raio louvor. Tu és o Deus de paz, Tu és o Deus de paz, Solente a vida pode durar, salvos e nos pode exaltar, Diante do meu santo altar, vou-me prostrar, perante a Ti me humilhar, E a arte dos meus filhos eu vou brilhar, E meu majestoso nome vou adorar. Aleluia, 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 Aleluia Aleluia! Aleluia! A ti, nos damos, tudo nosso louco, oh, Senhor, que todo o céu vai ser. Noé, nos mexe, ele sempre vai ser. Oh, aleluia! A ti, nos damos, tudo nosso louco, oh, Senhor, que todo o céu vai ser. Tu és, ele sempre vai ser. Oh, aleluia! Oh, aleluia!